As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amados e amadas de Deus, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria. A Mãe da Piedade. A Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar. Maria nos inspira e nos convida sempre a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. E vamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração para escutar com amor e sinceridade a palavra de nosso Deus. Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. O sumo sacerdote, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Amado irmão, amada irmã, é surpreendente esta atitude de Jesus. Talvez até cause um pouco de espanto de ver que Deus age de maneira tão forte e severa. A severidade de Deus não empana e não ensombreia absolutamente a sua misericórdia infinita. É, na verdade, a força da misericórdia de Deus ao tomar e a atitude de expulsar os vendedores do templo, de resgatar aquilo que não se pode perder, o sentido profundo de referência a Deus, ao outro, a dignidade da pessoa humana. Quando os notáveis mestres da lei e os importantes estranhavam a Jesus e por sua atitude queriam encontrar motivos para matá-lo, na verdade revelam a estreiteza da sua compreensão, embora ocupando um lugar de grande importância e de influência social. O que acontece no contexto da nossa sociedade, quando nós pensamos os desmandos e os destemperos no mundo da política usada não para viver a representatividade adequada e o serviço ao bem comum, mas para atender interesses pessoais de grupos ou partidários, compreendemos que a força da severidade do Senhor é mais um ato de misericórdia nos resgatando. É preciso, portanto, e esta passagem do Evangelho nos indica, pensar, avaliar, se nós de verdade conseguimos manter o sentido de identidades, de propósitos, daquilo que nos define, da nossa condição. É tão fácil ser ludibriado e envolvido por interesses meramente de satisfação pessoal ou de comodidades, comprometendo e abrindo mão de verdade daquilo que conta, do amor, da justiça, do respeito. Nós somos chamados a redobrar a nossa atenção nesta perspectiva, pois temos a responsabilidade enorme de ajudar o mundo a sair de suas muitas dificuldades, a nossa sociedade a encontrar saídas e nós temos que colaborar com a inteireza do respeito à nossa dignidade, a nossa condição e dos princípios inegociáveis da nossa própria vida. O Senhor nos adverte e que essa advertência nos faça compreender que somos cidadãos e cidadãs do reino de Jesus, como São João Eudes, um presbítero do século XVI, dizia, Cabe-nos imitar e completar em nós os estados e mistérios de Cristo e pedir-lhe continuamente que os leve a termo e os perfaça em nós e na igreja inteira. Porque os mistérios de Jesus ainda não estão totalmente levados à sua perfeição e realizados. Na pessoa de Jesus, sim, não porém em nós, seus membros e nem na igreja, seu corpo místico. Por querer o Filho de Deus comunicar, estender de algum modo e continuar seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, determinou tanto as graças que nos concederá, quantos efeitos que quer produzidos em nós por esses mistérios. Por essa razão, deseja completá-los em nós. Abramo-nos e que Ele nos complete, pela força de sua graça, o mistério da nossa inteireza e da nossa competência de respeitar a dignidade, que é o dom maior que nós temos e recebemos, filhos e filhas de Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos precisam da nossa oração. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, ilumine sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.